Olá, hoje é terça-feira, 17 de março. Já estamos no ar com o Brasil em dia para todo o país. Governo libera mais de 147 bilhões de reais para reduzir impactos do coronavírus na economia. Uma das metas é garantir dinheiro para a população mais vulnerável, como antecipação da segunda parcela do 13º do INSS e incluir mais de um milhão de pessoas no Bolsa Família. E veja também criado o Comitê de Crise para coordenar ações de enfrentamento à Covid-19. E o Ministério da Saúde confirma 234 casos da doença no país. Fique com a gente, o Brasil em dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Uma ação articulada dos ministérios vai monitorar e definir medidas de enfrentamento ao novo coronavírus no Brasil. Vamos saber os detalhes então com o repórter Glauco de Queiroz, direto do Palácio do Planalto. Oi Glauco, bom dia para você. Olá Renata, bom dia para você e todos que nos acompanham. Olha, o decreto que cria esse comitê foi publicado ontem à noite em edição extra do Diário Oficial da União. E ele é composto por mais de 15 ministérios e outros órgãos federais, como a Anvisa, o BNDES e também o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. O ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto, foi designado como coordenador e já convocou uma primeira reunião para esta manhã, às 10 horas da manhã, com os secretários executivos de todas essas partes e órgãos para ir definir as rotinas e também os processos dentro do comitê. Pelo Twitter, o presidente Jair Bolsonaro informou que essa decisão de criar o comitê foi tomada ontem à tarde, após reunião interministerial. E que o objetivo, ele disse também, que é monitorar os efeitos da Covid-19 e também desenvolver mais ações de combate ao novo coronavírus. O presidente disse ainda que o governo está atento e que novas medidas devem ser tomadas. De acordo com o decreto, o colegiado vai atuar de forma integrada com outro grupo, que é o Grupo Interministerial de Emergência em Saúde Pública, que foi criado em janeiro deste ano. E para amenizar os efeitos do novo coronavírus na economia e também na vida da população, a equipe econômica do Ministério do Governo Federal anunciou ontem que vai injetar 147 bilhões de reais no mercado nos próximos três meses. Vamos conferir na reportagem. O Ministério da Economia anunciou um pacote de medidas de incentivo aos setores mais afetados pela crise econômica global causada pela Covid-19. Cerca de 83 bilhões de reais vão ser destinados à população mais vulnerável. Mais de um milhão de pessoas vão ser incluídas no programa Bolsa Família. O abono salarial será antecipado para junho. Valores não sacados do PIS-PASEP serão transferidos para o FGTS para permitir novos saques. Será antecipada a segunda parcela do 13º de aposentados e pensionistas do INSS para maio. Outros 59 bilhões de reais serão destinados para manutenção de empregos. Empresas vão poder adiar por três meses o pagamento do FGTS e também o pagamento da parte da União do Simples Nacional pelo mesmo período. Mais de 5 bilhões de reais em crédito vão ser destinados para micro e pequenas empresas. Também haverá redução de 50% nas contribuições do Sistema S por três meses. Nós buscando, dentro dos limites que nós temos, o que nós podemos fazer para duas prioridades. Idosos vulneráveis e manutenção de emprego. Outros 4 bilhões e meio de reais vão ser destinados para o Sistema Único de Saúde para combater a pandemia. Os recursos virão do fundo do DPVAT, o seguro veicular obrigatório. Também vão ser reduzidas a zero as alíquotas de importação para medicamentos de uso médico hospitalar. E haverá desoneração temporária de IPI, o imposto de produtos industrializados, para bens produzidos no país e que sejam necessários no combate à doença. Nós vamos lutar para botar o país de volta no trilho. Fomos golpeados no início do ano passado, reagimos. Sofremos um golpe mais forte ainda agora, do ponto de vista de saúde pública. Uma ameaça muito maior, só que nós temos capacidade de reagir e vamos reagir. E o Conselho Monetário Nacional decidiu facilitar a renegociação de dívidas de empresas e pessoas físicas. É mais uma medida para reduzir o impacto do coronavírus na economia. As duas decisões foram tomadas em reunião extraordinária do Conselho Monetário Nacional. A primeira facilita a renegociação de operações de créditos de empresas e de famílias. A segunda medida aumenta a capacidade de utilização de capital dos bancos para que estes tenham melhores condições para realizar as eventuais renegociações e manter o fluxo de concessão de crédito. De acordo com o Banco Central, as duas ações são proativas e vão facilitar a atuação do sistema financeiro nacional diante dos possíveis efeitos do Covid-19 na economia brasileira. Na prática, elas representam maior liquidez, que significa mais crédito no mercado. Outras decisões que devem ser anunciadas se referem, por exemplo, aos empréstimos consignados, aqueles descontados diretamente na folha de pagamento, com prazo de até 72 meses para pagamento. Os juros, que hoje estão em torno de 2,08%, serão reduzidos. E também será ampliada a margem para os consumidores, que atualmente é de 35% da renda líquida mensal. São três medidas do consignado. Redução do teto dos juros, ampliação do prazo, que é via resolução do Conselho Nacional de Previdência. A outra é um projeto de lei para ampliar a margem que já está sendo negociado com o Congresso Nacional. O Brasil tem 234 casos confirmados do novo coronavírus e mais de 2 mil suspeitos. E no trabalho para enfrentar a doença, o Ministério da Saúde anunciou novos leitos em hospitais. Os 200 primeiros começam a ser distribuídos hoje. O Ministério da Saúde fez questão de ressaltar a importância da prevenção ao coronavírus. Durante a entrevista à imprensa, vários cuidados foram tomados. Os microfones eram limpos com álcool em gel toda vez que mudavam de mãos. E os jornalistas sentaram em cadeiras alternadas, dando um espaço maior de segurança. E a partir de agora, novas coletivas serão virtuais. Dados atualizados apontam 2.064 casos suspeitos e 234 confirmados de coronavírus no país. Há pessoas com coronavírus em 15 estados e no Distrito Federal. 54% dos casos confirmados são importados, ou seja, as pessoas se infectaram em outro país. São Paulo continua sendo o estado com o maior número de confirmados com coronavírus. Rio de Janeiro e São Paulo registram transmissão comunitária, que é quando as autoridades de saúde não conseguem rastrear a origem da infecção. A média de idade dos infectados é de 40 anos. 18 pessoas estão internadas por conta da doença no país. Em todo o mundo, há mais de 153 mil casos confirmados e 5.735 mortes por coronavírus. A OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, destaca que crianças e jovens também ficam doentes com o novo coronavírus. Mas o grupo com maior risco de morte é a terceira idade. O adulto idoso é o que é mais vulnerável. Isso não significa que as crianças não fiquem doentes e que os jovens não fiquem doentes. Para enfrentar a pandemia do coronavírus, o governo vai contratar 2 mil leitos de UTI de forma emergencial. Os 200 primeiros começam a ser distribuídos nesta terça-feira. Em outra frente, o Ministério da Saúde liberou 432 milhões de reais para estados e municípios. Outra medida que deve ser adotada pelo governo nos próximos dias é a proibição de exportação de equipamentos usados em leitos de UTI e a convocação de médicos aposentados e estudantes de medicina para atuarem como voluntários. Estudantes de medicina, estudantes de enfermagem, estudantes de fisioterapia, vai haver uma convocação para que esses estudantes, no último ano da sua gradação, se coloquem, se inscrevam nos municípios, nas secretarias municipais de saúde, como voluntários. Eles poderão, receberão uma autorização do Ministério da Saúde para desempenhar atividades acessórias à assistência. O Ministério da Saúde recomenda que pessoas com sintomas leves de gripe não procurem os hospitais e busquem informações no telefone 136. Segundo o secretário-executivo da pasta, todos os casos graves no país serão investigados para saber se é coronavírus. Quem é paciente suspeito, quem viajou, quem teve contato com o paciente que viajou, vai continuar sendo investigado. Os casos graves, independente de ter viagem, vão ser investigados. Os casos ambulatoriais, nas unidades sentinelas, vão ser investigados. Olha, de acordo com o Ministério da Saúde, mais de 4 mil médicos se inscreveram para trabalhar nos postos de saúde para ajudar no enfrentamento ao novo coronavírus. Vamos ao Rio de Janeiro. A Alessandra Lago tem as informações para a gente. Oi, Alessandra, bom dia. Oi, Renata, bom dia. É isso mesmo. Os médicos podem se inscrever até às 6 da tarde desta terça-feira para trabalhar nos postos de saúde das capitais, grandes centros, além de municípios mais pobres e aldeias indígenas. Atualmente, o programa Mais Médicos conta com mais de 12 mil profissionais distribuídos em 3.465 municípios em todo o país. Até o momento, mais de 4 mil médicos já estão inscritos para reforçar o atendimento à população contra a pandemia do coronavírus. O número equivale a 75% das 5.811 vagas abertas. Esses profissionais vão participar do programa Mais Médicos de forma emergencial. Eles vão trabalhar em 1.864 municípios e 19 distritos sanitários especiais indígenas. O contrato é de um ano. Um detalhe, Renata, é que as capitais e os centros urbanos voltam a fazer parte do programa porque a circulação do vírus entre as pessoas é maior nesses locais. O Ministério da Saúde também vai convocar cerca de 1.800 profissionais cubanos que atuavam no programa Mais Médicos. Eles poderão ser incluídos no projeto pelo período máximo de dois anos, Renata. Tá certo, Alessandra. Obrigada pelas suas informações. E para garantir a segurança dos idosos que fazem parte do grupo de risco nessa pandemia do novo coronavírus, eles têm à disposição uma série de serviços do INSS online que podem ser acessados de casa sem a necessidade de deslocamentos e filas. Atualmente, 54% de todos os serviços públicos do governo federal estão em versão digital, um total de 1.836. Este aposentado, por exemplo, já faz uso de muitos deles, sem precisar sair de casa. Hoje, só veio a agência do INSS porque havia agendado a visita pelo aplicativo. É sempre mais fácil. Eu entrei na plataforma e eles me direcionaram para hoje e aqui. Dos 96 serviços oferecidos à população pelo INSS, 90 deles já podem ser acessados e resolvidos pela internet ou pelo telefone 135, que funciona de segunda a sábado, de 7 da manhã às 22 horas. Cerca de 50% ou mais das pessoas que buscam as agências, elas vão até lá para buscar serviços que o INSS já disponibiliza pelo 135 e pelo meu INSS, dando inclusive mais comodidade. O grupo de monitoramento dos impactos econômicos da pandemia do Covid-19 suspendeu a prova de vida dos beneficiários do INSS por 120 dias. Levando em consideração que o grande público do INSS são os mais vulneráveis ao novo coronavírus, as agências da Previdência estão fechadas e os atendimentos estão restritos aos agendamentos. Nós estamos atendendo apenas os agendados e estamos entregando aqui na portaria a senha do meu INSS para facilitar as pessoas, porque o nosso grande público também é público de risco. O Instituto já analisa maneiras de ensinar os mais velhos a usar as ferramentas virtuais. Até o meio do ano nós teremos um remodelamento das nossas agências e teremos pessoas destinadas por meio, por exemplo, dos nossos estagiários que estão no processo de aprendizado, eles podem ser esses vetores de inclusão digital, em áreas de autoatendimento, em que as pessoas que procurem a agência, elas possam ser direcionadas, coordenadas, supervisionadas nesse processo. A gente fica por aqui. Até amanhã. Pessoal, nós brasileiros já enfrentamos e controlamos muitas epidemias ao longo da nossa história. E com o coronavírus, não vai ser diferente. O negócio agora é ter calma. Fique informado para se prevenir da melhor forma possível. Se for tossir ou espirrar, nunca use as mãos para cobrir a boca e o nariz. O jeito certo é usar o braço. Contra o coronavírus, mantenha os ambientes ventilados. E lembre-se, a melhor receita para a prevenção é manter as mãos sempre limpas. Contra o coronavírus, não pode vacilar, gente. Lave bem as mãos, dedo a dedo, com sabão. Se não puder, use álcool em gel. Febre e tosse ou dificuldade para respirar são alguns dos sintomas. Não precisa sair correndo para o hospital por causa de um simples resfriado. Mas caso precise, há uma unidade básica de saúde pertinho de você. Com a informação, vamos lutar contra o coronavírus. Juntos somos mais fortes. CAS.